Estamos de volta e agora a gente saiu do Sambinha pra ir pra MP, MPB, MTA, né? Vamos pro rap acústico agora. Vai pro rap acústico? Ai meu Deus do céu, eu não sei dançar rap. Vai lá, toca! Eu te falei que ia ser assim, mas você insistiu no meu amor, dançou, deu mole, eu falei, você investiu a peça, se já faz tempo que a gente não fala, não beija, não ama, canta, janta, dorme direito, nem sequer na mesma cama. Pra que tentar me iludir? Reinventá-la em outro alguém, não vale a pena agora. Não vou mudar, nem permitir qualquer distração. Por isso eu vou embora agora, espero um pouco e comemora o peso que saiu das tuas costas. Depois não vem ligar pra mim, pedindo pra eu ficar mais um pouquinho, porque eu não vou voltar mais, não. Se já faz tempo que a gente não fala, não beija, não ama, não canta, não janta, dorme direito, nem sequer levanta na mesma cama. Pra que tentar me iludir? Reinventá-la em outro alguém, não vale a pena agora. Por isso eu vou embora agora, espero um pouco e comemora o peso que saiu das tuas costas. Depois não vem ligar pra mim, depois não vem ligar pra mim, pedindo pra eu ficar mais um pouquinho, porque eu não vou voltar mais, não. Por isso não vem ligar pra mim, depois não vem ligar pra mim, porque eu não vou voltar mais, não. Depois não vem ligar pra mim, pedindo pra eu ficar mais um pouquinho, porque eu não vou voltar mais. Depois não vem ligar pra mim, depois não vem ligar pra mim, depois não vem ligar pra mim, pedindo pra eu ficar mais um pouquinho, porque eu não vou voltar mais. Se eu chegar mais um pouquinho, eu não vou voltar mais. Na cachaçaria do Dedé, que dia? Nada. Quarta? Não, na quarta-feira na Ponta Negra, isso, exato. Na Ponta Negra, e disse, é que eu te conheço, eu ganho alguma refeição de graça lá? Eu não sei se ganha, mas eu acho que não vale a pena tentar, né? Uma música eu ganho. Pelo menos uma musiquinha bacana. Eu adoro. Olha, vai me ver então, eu vou contar pra aquela menina que vai querer pedir na minha conta e eu não vou pagar, não. Só pedir a música. Obrigada, viu, Iago? Valeu, a gente reagradece. É, reitera de novo aí o telefone pra contato, tá aqui na tela, mas quando você fala, o pessoal nota mais rápido. Beleza, 8-1-12-11-22, lembrando a galera que a gente tá no Spotify, Iago Ásaro, Vitor Aias, Danilo Matos. A gente tá lá com nossas músicas autorais, valoriza o Artista da Terra, muito maneiro, vocês têm que valorizar. Tu tava cantando rap, como é o nome do teu estilo musical? Rap acústico, pop, assim, a gente não sabe nem. Rap acústico, desde o início eu tava achando que era música popular, gente. É, mas é popular também, assim. É, pode, eu tava toda envergonhada ali, eu falei, meu Deus, ele tava cantando rap desde o início, Jesus. A gente nem sabe definir direito muito, assim, pra onde vai. Foi o brasileiro que compôs? É a música de brasileiro, não é a música popular brasileira. Obrigada, tá, Iago? Valeu, a gente reagradece. Você que tá do outro lado acompanhando o programa, já mandou sua denúncia pelo nosso WhatsApp? Nosso WhatsApp tá aí online pra você mandar sua denúncia e fazer igual os moradores lá da comunidade Novo Milênio. Foi recebida uma denúncia pelo WhatsApp e eles estão denunciando uma rua completamente destruída, falta de iluminação pública e por que falta iluminação? Falta o quê? Segurança. Vou chamar aqui o Willace Souza, repórter da comunidade, que foi lá conferir. Willace, olha só, eu nunca vi ao longo dessa minha jornada aí pelas comunidades uma situação tão lamentável quanto essa. Aqui você percebe que já teve um asfalto, essa aqui é a rua 1 e seguindo aqui na sua direção dá acesso ao viver melhor. Então ainda tem trajeto aqui de caminhão, de veículos pesados, mas mesmo assim nada da Secretaria de Obras vir aqui e asfaltar esse local. E os moradores estão com medo do quanto pode piorar. Você pode ver aqui, ó, o morador vai passar aí de moto. Olha como é a situação, Márcia. Olha como é a situação pros moradores passarem aqui de moto, podendo cair, trazendo crianças, trazendo idosos, pessoas que precisam. E passam nessa dificuldade aqui pela rua 1, no conjunto João Paulo, todos os dias é essa agonia aqui pros moradores. Porque nós estamos na luta aqui há mais de, acho que uns dois anos já fazendo reivindicação, né? Aí tá com, que eles começaram a prometer um ano e cinco meses, que eles ficam, ó, dizendo que a gente faz uma reivindicação. Aí a equipe tá, olha, tem equipe em tal bairro ali, quando terminar, tem na Santa Telvina, tem equipe aí no Lago Azul, assim assim. Quando terminar, vem fazer, aí resolver o problema aí da comunidade no Rio Milênio. O que nós queremos do poder público? Nós queremos que eles venham a resolver a nossa situação. Se precisar, a gente precisa de levar alguém pro hospital, o carro não tá dando, a ambulância piorou pra entrar aqui na comunidade. Tá um descaso muito grande mesmo. Gostaria que ele viesse resolver esse problema, que se recolhe e fica aqui na comunidade no Rio Milênio. Quando chove, fica horrível, horrível. Faz a rua 1 como a rua 2, tá na mesma situação mesmo. Pois é, a situação é essa. Os moradores reivindicam que a Secretaria de Obras olhe por aqui e pedem também pra que se dê continuidade, se traga pra cá o programa Requalifica, que é um programa da Prefeitura que tá requalificando boa parte da cidade de Manaus na questão de pavimentação, saneamento básico e todos os outros problemas. Aqui, essa questão, a rua foi recapiada até aqui, até ali mais ou menos onde ele tá, aquele carro prata, e não desceu pra cá. Então os moradores pedem pra que a Secretaria de Obras olhe com carinho por aqui e resolva essa questão que já dura aí uns dois anos, dois anos e meio. E pedem também pra que inclua no programa Requalifica aqui a rua 1, na comunidade Novo Milênio, aqui em proximidade com o João Paulo, a rua 2 também, enfim, todas as ruas daqui pra que melhore a qualidade de vida deles. Sou o Willace Souza, repórter da comunidade, porque aqui no Agora você tem voz. Obrigada, Willace. Se não tiver iluminação pública, a falta de iluminação pública é um dos primeiros requisitos pra falta de segurança. Se não tiver iluminação, o criminoso vai cheirar cocaína lá embaixo do poste, lá perto da casa do cidadão, vai vender droga lá, vai virar ponto de fumo, vai virar boca de fumo. Então é imprescindível a iluminação pública. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Semif nos disse que estão com equipes. Eles estão com equipes ali na comunidade João Paulo e que vai encaminhar a situação ao Distrito de Obras pra que a comunidade Novo Milênio seja atendida também. A gente espera que ela seja atendida o mais rápido possível. Mas olha só a precariedade da rua. Deplorável, né? Tá muito estragado. Olha só, gente. Nesse fim de semana acontece lá em Tefé, na região do Médio Solimões, a 15ª Feira do Pirarucu Manejado. E a gente vai acompanhar os detalhes na reportagem do Marcelo Macedo. Vamos ver. A pesca do Pirarucu é feita a partir de planos de manejo. A feira permitiu que centenas de comunidades alinhassem a pesca, realizada tradicionalmente pelas populações com as técnicas de conservação da espécie. A Feira do Pirarucu Manejado, que em Tefé chega a sua 15ª edição, tem como proposta ofertar o Pirarucu legal ao consumidor do município de Tefé e encurtar a distância entre quem produz e quem consome. Isso é uma estratégia inteligente de sensibilizar a população para a questão da conservação dos recursos naturais. O Pirarucu comercializado é resultado da pesca sustentável realizada pelos pescadores e segue em regras do acordo feito no setor Pantaleão da Reserva Amanã. Os expositores da feira são agricultores da Reserva Amanã, da Floresta Nacional de Tefé, da Estrada da Emad e da Comunidade Missão. O evento acontecerá nos dias 12 e 13 de outubro, no Mirante das Mangueiras, onde serão disponibilizados 100 peixes com preço, que varia de R$ 2 a R$ 13 o quilo. Os visitantes da feira também poderão adquirir produtos da agricultura familiar, como verduras e legumes. São 12 horas e 17, a gente vai agora lá com a Bárbara Mitoso, que ela está ao vivo lá na Fundação Amazônia Sustentável. Estou vendo se tu está prestando atenção, Daniel. Não, ele acabou de balançar o dedo para mim. Não, é a Débora. É a Débora Martins. E ela está lá na Fundação Amazônia Sustentável, porque vai vender muito peixe nesse fim de semana lá, viu? Está ao vivo. Oi, Débora. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde para você. Oi, Márcia. Olá para vocês que estão acompanhando aí o programa agora. Eu estou falando diretamente da Fundação Amazônia Sustentável para falar que eles trouxeram 4 toneladas de tambaqui e 1 tonelada, desculpa, tonelada e meia de pirarucu fresquinho, que já está bem ali reservado, para quem quiser comprar e para os consumidores de peixe aqui de Manaus, podem, então, vir aqui na sede da Paz e fica no bairro Parque 10 e comprar. As vendas vão acontecer hoje, sexta-feira, até às 4 horas da tarde e amanhã, sábado, de 7 horas da manhã às 4 horas da tarde. Os preços variam, viu? Vão de R$ 9,00 até R$ 16,00 o quilo. E toda a renda gerada aqui são destinadas para as famílias ribeirinhas aí que cultivam, né? Que cuidam dos peixes. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é uma parte do pirarucu que já está disponível para você que está assistindo e quer vir aqui comprar, prestigiar o trabalho desses ribeirinhos aqui. Tem pirarucu também. A gente vai mostrar um pouquinho aqui para vocês. Vamos aqui, amigo Walter. Olha só esses tambaquis, Márcia. Imagina isso aqui assado com uma farofinha de banana, um arrozinho, uma saladinha. Olha só que delícia. Eu quero deixar uma deixa para o pessoal que está assistindo. Olha só. Se você comprar, chama eu e a Márcia que a gente vai lá comer, não é, Márcia? Então, lembrando que a feira vai acontecer. Essas vendas, ou melhor, né? Elas vão acontecer hoje e amanhã. Hoje até 4 horas da tarde. E amanhã, de 7 horas da manhã às 4 horas da tarde. Eu vou mostrar aqui para vocês ainda como é que está. Quem quiser levar o peixe tratado também vai poder, não é mesmo, amigo? É, sim, senhora. Pode vir aqui e escolher o peixe que você cuida. Cuida daqui. Passa 5 reais aqui para desmandar o peixe, coçar, para fazer o cozido. E releva tudo do jeito já. Maravilha. Olha só, olha aí. Para você que gosta de comer o peixe, não vai ter trabalho, porque eles aqui fazem todo o serviço. Cuida do peixe por acrescentando aí 5 reais no trabalho do amigo ali, como ele falou. E você vai levar um peixe limpo, um peixe bem gostoso, fresquinho, diretamente dos rios e lagos, aqui lá da Reserva Mamiraua. Eu vou conversar aqui. Você já está escolhendo o seu peixe, vai levar para casa. Sim. Como você ficou, sabe, soube então da novidade do peixe fresquinho e veio aqui prestigiar. Já várias vezes eu comprei peixe aqui. Aí meu filho viu o carro chegando e o meu marido viu o anúncio na televisão. E aí veio aqui, já escolheu o peixe? Esse aqui é o seu peixe? Os dois peixes ali. O que vai rolar? Vai ser um peixe assado para a família, comemorar alguma data especial? Não, vai ser o normal, né? Um peixe assado e o outro para fazer cozido. Certo, um peixe assado é sempre bem. Certo? Então é isso, Marcia. Fica o convite para vocês que estão assistindo o programa agora. Eu já estou aqui olhando e vou deixar aí o convite. Quem comprar, chama a gente e eu e a Marcia que a gente vai lá comer. Volto com vocês. Filha, mas eu vou mesmo. Débora, você falou, foi certo. Agora Débora me desafia. Débora me desafia. Débora fala no início da matéria. Um tambaqui assado com farofa de banana. Ai, que delícia. Tu gosta de farofa de banana, Dani? Leão, tu gostas? Você gosta, né? Eu vou falar português pra mim. Você gosta? Eu sou doida na farofa de banana, com tambaqui. E se a farofa de banana estiver dentro de uma matrinchã, recheada. Ai, que delícia. Por quê? Ainda tem que ter a pimenta, né? Que horas são? 12h22. A pessoa está só com o café da manhã na barriga. Se eu estou babando? Não. Te esperou. Eu já ia dizer, fale por você, que não está babando. Eu estou. Olha só, você que tem do outro lado querendo emprego, vamos lá, que a CETRAB está oferecendo pelo menos 59 vagas de emprego pra essa sexta-feira. Os interessados devem comparecer lá na sede da CETRAB, que fica localizada na Galeria mais, ali entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza, lá na Dilma Batista. Os atendimentos encerram às 3 horas da tarde. Dá tempo de ir ainda, viu, gente? Os candidatos têm que estar com os documentos originais. Leva o RG, o CPF, o PIS, a carteira de trabalho, comprovante de residência e escolaridade. E tem vaga pra manicure, assistente financeiro, vaga pra motorista, auxiliar de cozinha, churrasqueiro, atendente de hospedagem, garçom, cozinheiro, ou seja, é muita vaga. Corre lá que dá tempo ainda, tá bom? 12 horas e 22 minutos. Manda sua mensagem, manda seu recado pro nosso WhatsApp. Enquanto eu vou lá dar uma conferida no WhatsApp e receber a sua denúncia, o Emerson vem com mais uma dica do Minuto Oferta. Emerson. Tô na tela! Isso mesmo, diretamente da Trofe Calmo de Loja e também Trofe Cal, bebê. Senhoras e senhores, pra te dar dicas, amanhã é sabadão, amanhã é dia 12 de outubro. Olha o tamanho dessa loja, pra você que ainda não comprou o presente do seu filho, da sua filha. Comprou também pra fazer doações também. Chegou a hora, chegou o dia, porque essa loja é a loja mais completa nesse segmento. Agora com um detalhe, amanhã é dia 12, sabadão, a loja estará aberta. Essa loja da Saldanha Amarim, que nós estamos ao vivo. Também a loja da Praça Tenreiro Aranha. E também no Via Norte, com horário especial até as 23 horas, pra você não perder a oportunidade e comprar. Mas comprar mesmo, pra você presentear maravilhosamente bem. Sabe quem? Seus filhos! Isso mesmo, minha criançada! Esse setor aqui é os brinquedos educativos pra você comprar pro seu bebê. Aqui você encontra também a grande variedade, o preço que cabe no seu bolso também. Tem a facilidade no pagamento também, no parcelamento. Olha o baldinho de praia aí, ó. Olha só esse kit que bacana pra sua filha, pro seu filho. Você encontra hoje, dá tempo, corre pra cá. Traz a criançada, traz a família toda. Esse setor aqui é em brinquedos pros bebês. É um setor especial pra você, é claro, presentear o seu bebê. Comprar também. Olha, gente, não deixa essa data passar em branco. Dia das crianças, é um dia muito especial. Amanhã, sabadão, é o dia das crianças. E hoje, sexta-feira, você dá uma passadinha na loja pra você conferir. Olha a quantidade, a variedade em brinquedos. Aqui você vai encontrar aquele brinquedo que o seu filho e a sua filha quer todos com selo do Inmetro, viu? Isso mesmo! Pra você, é claro, não perder a oportunidade de comprar e economizar. Aí tem bonecas, tem carros, piscina de bolinha também. Olha essa piscina de bolinha que você vai encontrar aqui, é claro, na Tropical Multiloja. Tropical BB. É uma quantidade, a maior variedade, a número um em brinquedos na cidade. É claro, Tropical BB. Tropical Multiloja. É a seguinte, daqui a pouco eu volto com mais ofertas e promoções pra você não perder a oportunidade de comprar e economizar. Contigo, Bárcia! Eita, Emerson, obrigada, mas tu pensa que só tu que tá fazendo coisa legal aí do outro lado, é? Presta atenção que chegou a parte do programa que eu mais gosto. Segredo do Cofre no ar! E para o Segredo do Cofre de hoje, nós temos 100 reais, um oferecimento da Madame Itadá. Corre lá no Instagram, da Madame Itadá e segue a Madame Itadá e curte as fotos, porque você pode ganhar 100 reais. E eu pergunto o que você faria com 100 reais? Eu compraria uma banda de tambaqui, meu Deus, já sobrava troco pra comprar a banana, a farinha e fazer a minha farofa. Mas, rapaz! Leão compraria a fralda do menino, porque o menino pequeno só faz aquelas coisas, né? Vambora, liga pra cá, 3307-3950. É 51, 52 ou 50, gente? Qualquer número? Pode ligar qualquer número? Pode ligar qualquer número. Agora só tem o seguinte, se não atender essa ligação animado, eu não vou dar dica. Madame Itadá, deu 100 reais pra você gastar com o seu tambaqui, com a sua matrichã, fazendo aquele vinagrete, você que faz, viu? Sem problema não. Põe a combinação aqui, que eu vou dizer o alô. Alô? Alô? Tá bom, vou aceitar, tá? Eu queria um alô animado. Quem tá falando? Rosilene. Rosilene? É. Rosilene, alô, Rosilene! Oi! Oi! Tá bom. Rosilene, o que você faria com 100 reais? Ai, eu comprava várias coisas. Comprava várias coisas? Ah, que presente pra minha neta e pra minha filha. Comprava presente, eu só penso em comida, eu comprava logo comida. Põe aqui as 10 combinações pra Rosilene escolher uma combinação. Se a Rosilene acertar, a Rosilene leva pra casa 100 reais. Tu quer que eu faça o quê? Estrelinha, Cheia Évena? Ei, Cheia Évena? Vem cá comigo fazer. Vem aqui ficar animada junto comigo. Vamos lá. Pera aí. Me dá um abraço, então, Rosilene. Ai, meu Deus. Eu tô te abraçando, hein, Rosilene. Mentira, eu sou. Tô te abraçando, hein. Mentira, eu sou. Mentira, eu sou. Mentira, eu tô falando sério. Eu não sei com o meu marido pra me botar no canal, pra me assistir o teu programa. O teu marido usa outro canal? É, ele quer mudar. Eu disse, não, deixa na massa aqui. Deixa na massa aí, que eu quero assistir na massa. Mas, mas, esse teu marido. Como é o nome desse teu marido aí? É Geraldo, ele tá trabalhando. Ele tá trabalhando, né, Veraldo? Tudo bem, Veraldo. Eu vou aceitar, porque teu marido é Rosilene, e Rosilene é uma pessoa legal. Tá, Geraldo? Você, Geraldo, é chato, hein, Rosilene. É Geraldo. Geraldo, né? Isso. Eu não vou te dizer pra tu repensar tua relação, porque eu acho que não morna aqui, tá bom? Mas, vamos lá. Escolhe o número. Vai, Rosilene. Peraí. Uhum. Quero oito. Número oito. Rosilene quer o número oito. Vamos lá, Rosilene. 60, 53. Será que a Rosilene ganhou? Não, Rosilene. Rosilene, mas só de ter recebido a tua ligação, pra mim, já foi um presente, tá bom? Obrigada, Rosilene. Vocês já tomaram a Rosilene de mim, né? Vocês são muito ciumentos. Tem mais uma pessoa na linha do programa da comunidade pra levar 100 reais pra casa da madame Itadá. Alô. Alô, querida Márcia. Boa tarde, Rosilene. Meu Deus. Eu sei que eu gosto. Quem é que tá falando? Querida, sou do bairro de Petrópolis, em Chambos, Lívia. Sou muito fã de Chambos, admiro o seu trabalho. Eu sou a cunha da bolsa que ganhou o bolo na terça-feira, viu? Vai falando, vai falando. Pode falar. Tu tá no trabalho agora, é isso? Obrigada. Quer falar mais? Pode ficar à vontade. Não. Não, né, Ricardo? Ricardo já atrapalha. Como é teu nome mesmo? Não, eu tô com fã. Obrigada. Como é teu nome? Eu sou a dica de Petrópolis. É alguém de Petrópolis, meu Deus. Eu só ouço o teu bairro. Fala de novo aqui no meu ouvido. Como é teu nome? Coração, eu me chamo Lívia Sofia de Petrópolis. Lívia, entendi. Entendi, a Lívia. Lívia, Lívia. Tá me ouvindo aí, Lívia? Bem? Tô, meu pessoal. Eu vou ganhar. Diz pra mim. Tu vai ganhar, Lívia. São 100 reais. O que tu faria com 100 reais, Lívia? Eu sei que eu tô no vídeo, minha. Tô mexendo nos instrumentos do pessoal aqui. Lívia, baixa o volume do teu televisor. Escolhe pra mim uma combinação. Vai. Escolhe. De 1 a 10. Eu quero 10, Márcia. Caraca. Olha, a maldade tá na cabeça de quem pensa, tá, Flávia? Número 10. Atenção, Lívia. Número 10. 0, 4, 97. Lá vou eu, hein? 0, 4, 97. Será que a Lívia ganhou? Ai, Lívia. Não ganhou, mas nessa sexta-feira, quem ganhou o presente fui eu por receber sua ligação. Obrigada, Lívia. Lívia do Petrópolis. Pesca todo mundo do Petrópolis. Ei, Rui. Fecha aqui, mimo. Vem cá comigo. Vem cá comigo, Ruicinho. Vem cá comigo. Nesse momento, alguém da produção corre e tira o cofre. Nesse momento, alguém da produção corre e tira o cofre. Gente. Isso, pronto. Isso aí não vale nada. Gente boa! Eu também não sei. Não tem nem cobertura na mesa. Vamos lá você que tá aí do outro lado. Tem gente reclamando no meu Instagram, que já mandou trocentos vídeos pro Manaus do meu futuro, o Manaus que eu quero pro futuro. E ainda não apareceu. Calma, gente. Vai até o dia do aniversário da cidade. Vai aparecer. Não se preocupa. Manaus... Lady Gaga? Ei, para. Manaus completa 350 anos e pra comemorar com você, a TV em Tempo, a SBT Amazonas apresenta uma série de reportagens especiais e entrevistas com especialistas. E, claro, abre um espaço pra que o povo manauara diga qual é a cidade que quer pro seu futuro. É o nosso quadro, hashtag Manaus do meu futuro. Tem vídeo aí. Coloca aí pra mim. A Manaus do meu futuro é uma cidade com um governo mais político. Uma política melhor. Transporte melhor. E você também pode enviar os seus vídeos. Você vai gravar assim? Não! Você vai fazer assim? Deita o celular, coloca ali no seu rostinho e fala Eu sou o Márcia Lasmar, do Santo Agostinho, do Japiim, da Compensa. E a Manaus que eu quero pro meu futuro é uma Manaus com mais segurança, com mais qualidade de vida, com calçada cheia de acessibilidade. Tá bom? Então, essa é a Manaus que eu quero pro meu futuro. Encaminha pro nosso WhatsApp, o 993-2766-49. Calma, a gente vai mostrar a todo mundo. Se Deus quiser, vai dar tempo. É só mandar com o celular deitado. Se mandar com o celular em pé, não vai pro ar por causa do formato, do novo formato dos televisores, inclusive o televisor aí da sua casa. Tá bom? Então, vambora participar. A gente vai pro rápido intervalo. Aproveita pra gravar o vídeo e manda pro nosso WhatsApp. A gente volta já já.